Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Você sabia que Oscar Wilde se converteu ao catolicismo antes de falecer? Em seu leito de morte ele foi batizado? Oscar Wilde nasceu em Dublin, Inglaterra. Ele foi batizado na Church of England em 1854. Lá em Dublin mesmo. Porém sua mãe Jane ficou atraída pelo catolicismo. E quando era pequeno Wilde recebeu de um sacerdote católico uma espécie de formação católica. Porque sua mãe pediu para que esse sacerdote instruísse Oscar desde cedo na Santa Igreja Católica. Porém o Oscar não se considerava na época uma pessoa para a conversão. Ele era anglicano na época, não passava pela cabeça dele isso. Porém ele nutria um sentimento pela Santa Igreja Católica. Ele até verificou a possibilidade de ser sacerdote na sua adolescência. Também, claro, sempre naquela dúvida de se converter ao catolicismo ou não. Porém, em Oxford, quando Wilde foi estudar, ele acabou se afastando totalmente da Santa Igreja Católica. Acabou se afastando, começou a andar com iluministas, com maçons. Enfim, se afastou de vez da ideia da conversão à Santa Igreja Católica. Se afastou. Porém, em 1877, quando viajou a Roma, sim, ele foi até Roma, ele teve um encontro com o Papa na época, o Papa Pio IX. E aí, novamente, a sua admiração pela Santa Igreja Católica floresceu. Essa admiração que ele tinha pelo catolicismo havia ressuscitado. Então, Wilde começou a ler os livros do Cardeal Newman. Começou a ler os escritos de Cardeal Newman. E já no ano seguinte, se tornou amigo de um sacerdote, um amigo muito próximo, e falou, nesse momento, que iria se converter ao catolicismo. Que, dessa vez, ele iria mesmo para a Santa Igreja Católica. Mas a sua família, anglicana, começou a ameaçá-lo. O seu pai falou que morreria de desgosto ao ter um filho católico na família. Naquela época, gente, até vamos explicar aqui, os católicos, principalmente os católicos irlandeses, eles eram mal vistos na sociedade britânica. O irlandês católico era tratado como cidadão de segunda classe. Então, para a família de Oscar, ver que um filho havia se tornado católico, ele iria ser um irlandês católico. Então, ia ser uma espécie de cidadão de segunda classe, dentro, inclusive, do convívio da sociedade britânica na época. Ia ser visto como um par. É isso que o irlandês católico era visto naquela época, dentro do seio da sociedade britânica. A sociedade na época já é bastante até secularizada, diga-se de passagem, mas ainda era visto essa questão aí. Os irlandeses católicos não conseguiam um trabalho grande em lugar algum. O trabalho do irlandês católico era ser chofer de uma família de lordes, ou dormir no estábulo, ou isso ou aquilo, como eu já cheguei a falar aqui nesse canal várias vezes. Várias vezes. Então, a família de Wilde ficou, assim, estrarecida. Como assim o meu filho vai se converter e vai ser um católico? Então, Wilde começou a ficar muito triste, e viu que a sua família também não ia largar pé dessa ideia. Então, ele caiu no mundo de vez. Caiu no mundo. Na época, ele fazia um sucesso como escritor, foi uma época que ele ganhou muito dinheiro, com seus maiores sucessos literários. E daí ele começou a frequentar festas, frequentava as altas rodas da socialite, da elite britânica. Começou a frequentar essas rodas, que se tinha naquela época, no século XIX. Acabou se embebedando, acabou, no caso, caindo de todas as formas, vamos dizer assim, se lambuzando, no caso, se sujando cada vez mais um pecado. E daí, na época, surgiu uma acusação ao Oscar Wilde de desvio público. Ele foi julgado e condenado a dois anos de trabalho forçado. As pessoas eram condenadas por seus desvios públicos a trabalho forçado naquela época. Naquela época, Inglaterra vitoriana, diga-se, passa o século XIX. Sua saúde, então, começou a se deteriorar, devido à prisão, devido, claro, a todos os problemas que ele começou a se entregar e tal. Mas, ele começou a rezar, começou, no caso, a se converter na prisão. E quando saiu, na época, pediu, inclusive, a um grupo de católicos para fazer um retiro espiritual com ele. E, infelizmente, esse grupo, sabe-se lá porquê, deu as costas para o Oscar Wilde. Acabou negando, falando, não, nós não queremos você. Não sabemos. Se esse grupo tivesse, no caso, dito sim, seria uma história totalmente diferente. Então, Wilde ficou deprimido, vendeu tudo o que tinha, foi viajar para a França, e lá gastou todo o seu dinheiro. Começou a beber, 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 gastar o seu dinheiro, enfim, se entregou ao mundo moderno. Perdeu totalmente a noção. E, no ano de 1900, já muito doente, muito doente, foi diagnosticado com meningite. Meningite. Então, em seu leito de morte, o seu último pedido, inclusive, relatado por amigos próximos, foi ser batizado. Assim, ele se converteu à fé católica. Em seu último momento, ele se converteu e foi batizado. Podemos dizer nessa história que os grandes responsáveis pela formação de Wilde foi a sua mãe, que desde cedo teve a preocupação que seu filho começasse a conviver com o catolicismo, mesmo não sendo católico, com a esperança da conversão do filho. Esse sacerdote que ele ficou muito amigo, né, e que, infelizmente, a família, por pressão, acabou desmotivando ele a se converter naquela época. E quantos casos de família nós vimos aí, gente que se converteu ao catolicismo, acaba escrevendo pra gente, falando, olha, a minha mãe e meu pai são protestantes, são proteques e não gostam que eu, no caso, fale da Santa Igreja Católica. Ou, no caso, estão tentando cortar relações comigo. Tantas pessoas passando por essa situação, gente. Esse caso aí do Oscar Wilde é, assim, é o mais famoso, mas temos muitos casos aí de protestantes que se converteram ao catolicismo e a família rompeu com eles. Eu posso citar muitos casos, inclusive de jovens que me escrevem, perguntando o que fazer. Eu falo sempre para rezar por essas pessoas. Falo sempre para rezar. Para seguir o Senhor, para amar o Senhor e rezar por essas pessoas. Porque essas pessoas não têm noção do que falam. Tamanho, claro, é a questão do apego. a heresia, eles acabaram se perdendo até a ponto de romper com os católicos. Eu já até contei várias vezes casos de famílias que foram divididas por isso. Então, essa que é a questão. E bem como Cardial Newman. Cardial Newman foi um dos responsáveis pela conversão também de Wilde. Cardial Newman aqui, ex-bispo anglicano, ex-bispo da Church of England que se converteu ao catolicismo. O exemplo de Newman até hoje dá muitos frutos. No Reino Unido, na Irlanda, recentemente um ex-bispo auxiliar da Rainha da Inglaterra que se converteu ao catolicismo. mesmo com toda a pompa de ser bispo dos Windsors lá da família real lá, tal, aquela coisa, daquele pessoal que é dono até hoje de uma igreja estatal, ele quis largar aquilo para se converter ao catolicismo. Então algo o chamou o exemplo de Cardial Newman. Sempre o exemplo de Cardial Newman se chamando. E quando eu descobri que Wilde lia os livros de Cardial Newman aí mais eu fiquei feliz ao ver que aquele homem foi um exemplo e gerou muitos frutos. por isso que foi que a Santa Igreja Católica no caso proclamou ele como santo. Um homem santo mesmo, diga-se de passagem. Então é isso daí, gente. É uma história interessante aqui. Espero que vocês tenham gostado. E mostra como que nós podemos no caso ser a diferença na vida de muitas pessoas. se aquele grupo no começo tivesse no caso acolhido o Oscar Wilde a história seria totalmente diferente também. Seria totalmente diferente. Ele não teria caído em todos esses problemas e etc. etc. Né? Mas ele se converteu no final da vida. Bem no final da vida. Né? A conversão, gente, é mais do que necessário. É mais do que necessário. Muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade como o Oscar Wilde teve. Né? Você que está me assistindo aí nesse momento. Não sei como está a sua situação, né? Mas procure sempre a santidade. Conversão. Né? Ajudar as pessoas a se converterem também e ser um farol de santidade. Né? É isso que nós devemos fazer. Principalmente nesse mundo moderno tão complicado que nós temos. Né? Você que está me assistindo aí que tem uma família protestante que uma família tal é que é ex-protestante ou ainda é protestante é veja esses exemplos de conversão. Veja esses exemplos. Né? Kardel Newman e tantos outros exemplos que nós tivemos. Oscar Wilde tantos outros. Né? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico no Instagram arroba Observatório Católico. Faça parte do nosso grupo no telegram t.me barra Observatório Católico. Seja membro do canal do nosso Clube dos Padrinhos. Basta clicar no link no botãozinho abaixo aí. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. e reze bastante. Até breve.